Fala aí galerinha beleza mais um vídeo aqui do canal e dessa vez estou jogando um mapa aqui né e o meu objetivo é chegar na linha de chegada para o outro lado não cai não morre opa Então bora lá pegar o equipamento de proteção Uma espada vamos precisar de tudo Bom continuando aqui né eu tive que pausar Então bora para o mapa é só fazer uma coisinha Meu objetivo é chegar E eu estou falando só É bom falar sozinho Opa Caminho difícil Opa Então bora lá Já já começa a atirar os zumbis Opa Opa Que engraçado nem vestir minha armadura Olha ali a chegada E Morri Caramba Não dá para soltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Go Obrigado.